O PTB do Piauí já realizou quatro encontros no Estado, nas regiões de Valença, Médio Parnaíba, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Dentre os assuntos discutidos, está na pauta a orientação jurídica das próximas eleições municipais. Já elaboramos um manual de orientação a todas as lideranças políticas que pretendem disputar a cargo eletivo nas eleições de 2002. O manual trata dos problemas, desde os pré-requisitos para ser candidato, até o processo eleitoral como um todo. Desde os pré-requisitos para ser candidato, até a sua prestação de conta da despesa de campanha. E ainda, as regras contábeis para as próximas legislaturas. A preocupação imediata é para que o partidário, o cidadão que vai querer concorrer a uma eleição, a vereador ou a prefeito, ele precisa entender de que ele deixará de ser uma pessoa física e passará a ser uma pessoa jurídica. Lideranças da região de São Raimundo Nonato, com mandato ou não, estiveram atentas às orientações. O PTB, eu acho que em boa hora, está trazendo essas informações, já que se avizinha as eleições para o próximo ano. Isso vem só acrescentar e melhorar o nosso conhecimento, já que muitas coisas estão mudando e que a gente precisa ter essas informações. Outros seis encontros regionais, incluindo o encerramento em dezembro, na capital Terezina, já estão agendados pelo partido. O presidente do PTB do Piauí fala em qualidade política da sigla. Principalmente o PTB, que hoje tem o maior número de prefeitos do estado, tem o maior número de vereadores. Nós queremos continuar tendo esse mesmo tamanho de compromisso com o estado do Piauí, a buscar fazer um país justo verdadeiramente, começa a fazer cada vez cidades melhores, com mais ações, com mais trabalho. Porque os municípios hoje recebem cada vez mais responsabilidade e o volume de recursos não é proporcional a isso. Obrigado.